E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de Lords Mobile e nós vamos fazer aqui o último desafio. Aqui é o seguinte, você vai ter que colocar dois heróis. Dois heróis pode ser um tanque, que pode ser a Cavaleiro Rosa ou o Arauto da Luz, tá? Pra mim funciona mais com o Arauto da Luz. E o segundo, segundo eu vi que o pessoal usou a diabinha, mas não deu certo pra mim. Eu coloquei esse Corvo Noturno, ou Corvo Negro, não sei o nome em português, né? Então, aqui não precisa de cura porque essa heroína serve como cura, ok? Então é só você sincronizar bem na hora de soltar aqui os especiais. E aqui vai ser no modo semi-automático. Deixa eu deixar no automático porque vai soltar a especial mais rápido do que eu. E aí, deixa eu matar primeiro esses caras que ficam atrás. Deixa eles atordoados e pronto. Aí a primeira fase foi de buenas. Não há lugar para esconder. Não há lugar para esconder. Não há lugar para esconder. E aí, deixa eu deixar eles atordoados. E aí, deixa eu deixar eles atordoados. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou fazer o healing pra já ir com o especial carregado. Então, aqui que você tem que ter... Não há lugar para esconder. Não há lugar para esconder. Não há lugar para esconder. E aí, deixa eu ativar o modo semi-automático. Isso, velho. Isso. Não há lugar para esconder. Cara. Ah, morreu. Que bosta. Por enquanto ainda dá. Ah, que bosta. Vamos, 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 vamos. Ainda dá, ainda dá, ainda dá, ainda dá. Ah, não deu, cara. Então, isso aqui é sorte. Não tem outro jeito. Eu vou tentar mais uma vez. Mas essa foi a combinação que mais deu certo. Tô jogando sério agora. Bom, então a primeira fase foi de buenas. Bom, então a primeira fase foi de buenas. Tô jogando. 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 É isso aí, mas eu tô machucando. Eu acho que estamos quase, gente. Não tem lugar para esconder. Eu acho que está indo. Eu acho que está indo, velho. Está indo. Está indo. Foi! Foi! Então essa foi a combinação que mais deu certo. Então conseguimos aqui o herói. Então vamos pegar aqui o herói. Conseguimos mais um herói aqui. Vamos ver a habilidade que ele tem. Ele é mais para atirador. Então vamos alimentar. Aqui o... Colocamos 1100 e pouco. 1124. Aí eu saio porque ele já fica pronto. 1799. 1799. 1799. Aí o resto vai ser com Super Ultra Mega Blaster. Alimentação. Pronto. Então já temos aqui o herói no level 60. Aí eu vou colocar aqui os equipamentos. Vamos ver até quanto eu consigo evoluir. Será que eu consigo colocar no ranking 8 com todos os equipamentos? Vamos ver. Meu foco deixa ele no level 80. Com todos os equipamentos. Deixa eu finalizar aqui. O mesmo foi. O mesmo foi. O mesmo foi. Apoio para os cumpridos! 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 É, gente, eu também não tô jogando muito, nem tô fazendo tropa, nem tô ressuscitando os heróis porque eu tô meio que ocupado ultimamente, né? Então eu não tô conseguindo ter tempo pra jogar o Lord's Mobile. Eu só entro pra fazer a partir dos familiares, né? E farm, né? Nem coleto eu tô fazendo, eu só tô colocando as pesquisas em dia e evolução dos familiares. E recursos, eu acabo doando pro banco da conta, né? O banco da guilda. Então, por que que eu faço isso? Eu faço isso, mas pra não dar recurso de graça pra inimigo, né? Então, eu acabo fazendo isso. Então eu não tô jogando muito, eu só tô evoluindo assim a conta, fazendo as pesquisas. As pesquisas necessárias. E é isso. Ó, acho que eu já consigo colocar ele no level máximo. Por que? O que que tava fazendo? Todos os heróis também, eu já evoluí. Então eu só tava entrando pra pegar as peças. Eu vou até mostrar pra vocês. Ó, vocês podem ver que eu tenho todos os equipamentos. Por que? Os stamina, né? Os vigor, eu tô usando pra pegar os itens pra evolução dos heróis. Por exemplo, esses itens aqui, esses itens raros, você tem que fazer, por exemplo, esse aqui. Você faz com esse herói toda hora, né? Então, eu tava fazendo em paralelo. Vou tá mostrando pra vocês. Pronto, já tenho no level máximo. Então, eu consegui evoluir o herói no level máximo. E por que eu consegui fazer tudo isso? Por que? Ele tem esses corações aqui sobrando. Então, o que que eu tô fazendo pra evoluir? Pra pegar as peças? Eu faço essas missões aqui pra... Eu faço as missões do máximo. Por exemplo, aqui, no Elite, no máximo, eu faço missões com esses... Somente com esses heróis que tá aqui. Né? O homem da palavra, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Pra pegar os itens raros pra evolução do ranking 4. Então, eu pego essa heroína e eu faço essa missão. Eu entro aqui e faço essa missão. Entro aqui e faço... Eu gasto, assim, todos os corações pra fazer essa missão. É a mesma coisa aqui. Então, por causa disso que eu tenho todas as peças da armadura. Pra evoluir. E deixar eles no ranking 8. Qualquer herói, entendeu? Então, é pra isso que eu tô usando aqui os Vigor. Então, conseguimos aqui mais um herói. Eu vou colocar aqui pra evoluir os familiares. Então, deixa eu... Pegar aqui. Aí, eu vou colocar mais um herói. 17 heróis. Então, ele vai ter evoluindo mais 40 minutos. Vai ser de diferença de 20 minutos. Vai treinar mais 20 minutos aqui. Então, acho que é isso, né, gente? Espero que vocês... Ó, já evolui aqui o herói. Apesar dele ser de atirador, não vou conseguir evoluir muito porque você tem que comprar as medalhas. E eu não vou fazer isso porque vai gastar muita grana. Entendeu? Então, conseguimos aqui mais um herói. É isso, gente. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixa aquele like ou dislike. Comente e compartilhe. E se inscreva no canal. Pra estar por dentro de próximas... Gameplay, né? Talvez, do Lords Mobile. Então, um bom domingão a todos. Valeu!